Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre equipamentos que todo sobrevivencialista deveria ter na sua mochila de emergência. Se não esse equipamento especificamente, pelo menos uma versão deles. E nós também vamos te ajudar hoje a conseguir o seu tão sonhado equipamento que você está paquerando há muito tempo. Bora lá? Eu realmente acho que existem alguns itens que todo sobrevivencialista deveria ter, mas antes de eu começar a falar com você sobre esses itens, eu quero falar sobre um assunto um pouco diferente. Todo ano nós realizamos um sorteio de final de ano aqui no Guia do Sobrevivente, onde nós sorteamos alguns itens que nós carinhosamente chamamos de varas de pesca. Hoje, no decorrer desse vídeo, você vai poder escolher um entre esses itens para ser a vara de pesca que a gente vai sortear aqui no Guia do Sobrevivente no final do ano. O sorteio funciona através de PIX. Um PIX de R$20 vale para você um número e esse valor é revertido para instituições de caridade ou uma instituição que cuida de animais. Portanto, já está valendo. Você manda um PIX de R$20 para pix.guia.sobrevivente.com.br e você vai concorrer a uma vara de pesca. Aqui no canal a gente brinca e chama esses itens de vara de pesca. Pois bem, eu vou dar para vocês hoje três opções que você vai ter que escolher para ser a vara de pesca que a gente vai sortear no Natal. Além disso, nós também teremos alguns sorteios extra de itens do Guia do Sobrevivente para te motivar a doar mais e poder ajudar essa instituição ou a casa que cuida dos animais. Beleza? Um dos itens vai ser essa daqui. Uma survivaliste. Também vamos ter pé de ferro e outras coisas que são bem legais para você. Então, assiste o vídeo até o final e se você já quiser começar, o endereço para você fazer a sua doação é pix.guia.sobrevivente.com.br para participar do sorteio. Todas as doações a partir de R$20. Cada R$20 conta o número que a gente vai sortear de dentro do saquinho para você lá no Natal. Bora lá para o conteúdo do vídeo então. Todos nós estamos vendo assustados uma fase do mundo onde vários desastres e várias ocorrências estão acontecendo que fazem com que uma pessoa tenha que abandonar a sua casa. Isso mesmo. Alguém que soca lá a sua porta e você tem só 10 minutos para deixar a sua residência. Se não for menos. Como é que você faz? Como você se prepara para isso? O nome dessa preparação, o nome desse preparo prévio é mochila de evasão ou mochila bug out bag. Mochila de emergência basicamente. Uma mochila que você deixa pronta e preparada para o caso de uma grande encrenca acontecer você só pegar aquilo e sair de casa. Nela você vai colocar tudo aquilo que é importante para você. Tudo aquilo que você acredita que você vai usar no futuro. Desde remédios de uso contínuo até abrigo, fogo, uma forma de cozinhar, kit de primeiros socorros e muitas outras coisas. Existem alguns equipamentos que eu sempre vou achar que são prioritários para que você tenha na sua mochila B.O.B. Um deles talvez seja um padrão que é basicamente indiscutível. Que é a faca de sobrevivência. Toda mochila de emergência tem que ter uma faca de sobrevivência. Uma faca que aguente processos de sobrevivência. Essa daqui é a survivaliste do guia do sobrevivente. Uma faca que foi idealizada exatamente para esses cenários. Um cenário onde você não tem mais nada exceto aquilo que está dentro da sua mochila. Essa faca tem que aguentar fazer diversas tarefas. Entre elas, cavar, cortar lenha, arrombar coisas. Para isso, ela tem que ter uma resistência mecânica muito alta. Uma têmpera muito forte. E ela tem que ser extremamente resistente para que você não fique afiando essa faca o tempo todo. A survivaliste vem com praticamente tudo isso. Ela vai ter uma lâmina de folha larga. Ela vai ter uma espessura muito grande. E sem contar que ela é absolutamente ergonômica. Na hora que você segura ela na sua mão, você sente que a faca não é pesada. Embora ela seja bem pesada. Essa faca também tem uma pintura que impede que ela saia brilhando por aí. O que torna ela bastante discreta. Ela vai ter aqui um contrafio marcado. E principalmente, ela corta demais. E várias empunhaduras são possíveis com essa faca. Com essa faca, você pode facilmente arrombar determinadas coisas. E fazer tudo aquilo que você pode imaginar que uma faca como essa pode fazer. Portanto, uma faca de sobrevivência com a capacidade de ser bastante bruta. E poder ser usada como ferramenta. Não só cortar e fazer comida. É um item essencial para você. E vai realmente te atender. Então, minha dica para você que quer realmente uma faca de sobrevivencialista. Essa daqui. A survivalist do Guia do Sobrevivente. Então, agora eu vou mostrar para vocês qual é a primeira vara de pesca. Você tem que colocar aí nos comentários qual é a vara de pesca que você quer que participe do sorteio. É apenas uma delas, ok? Então, a primeira vara de pesca é uma cometa. Calibre 5.5. Essa arma de pressão, ela funciona a partir de um pistão de gás, tá? Ela não é uma arma de pressão daquelas de mola que faz aquele barulhão todo. Não. Muito pelo contrário. Ela está novinha aqui. Estou tirando da caixa, tá? Depois eu vou tentar voltar do jeito que está para o granhador não reclamar. Aqui está ela. Ela opera. Ela tira anzóis no calibre 22, tá? Ela tem um pistão de 60 quilos. E esse pistão, ele permite que você faça muitos disparos com ela, tá? Mas muitos mesmo. É uma coisa que quando você pegar na mão, até os seus netos vão poder atirar com ela, porque não vai perder a força. Ou seja, é uma verdadeira ferramenta do apocalipse. Onde um preparador usa isso? É claro, primeiro na sua mochila B.O.B. Depois, dentro de casa para sustentabilidade. Isso daqui caça qualquer coisa com até 5 ou 6 quilos. Ela tem uma energia na boca de mais ou menos 23 joules. Ou seja, ela é bem forte. Além de ser bastante bonita, tá? Essa vara de pesca aqui é o item número 1 que vocês têm que escolher para colocar lá no sorteio. Lembrando que é apenas um deles, tá? E eu nem preciso explicar muito o quanto uma vara de pesca dessa é útil nas preparações de vocês. Então, se você optar pela vara de pesca da cometa, coloca aqui nos comentários. A próxima vara de pesca já é um clássico aqui no Guia do Sobrevivente. Na verdade, não é tão clássico assim, porque as outras varas de pesca que a gente mostrou para vocês eram varas de pesca de 150 libras. Essa daqui é uma Jaguar original de 175 libras. E para que ela chegasse mais ou menos no mesmo valor das outras varas de pesca, ela também vai sair absolutamente completa com luneta e conjunto de flechas, ok? Então, vamos lá dar uma olhadinha nela aqui. Isso daqui é um Crossbow Recurvo de 175 libras. Assim como todos os equipamentos que a gente está mostrando aqui, eles são completamente liberados nas leis do Brasil, tá? Uma ferramenta como essa daqui, na hora que estiver na mão de um sobrevivencialista, vai permitir para ele, por exemplo, caçar animais de grandes portes ou de pequenos portes. Acertar bichos de quatro pernas ou de duas pernas. Ela serve, sim, para que você proteja uma determinada localidade, desde que você compre algumas regras. A munição dela é extremamente forte e muito letal. Ela também é capaz de pescar. Sim, você pode pescar com uma Crossbow como essa daqui. Você pode coletar frutas com uma Crossbow como essa. E você pode até fazer uma corda voar para longe e passar um cabo de um lado ao outro. Isso daqui é uma baita ferramenta de sobrevivência. Por isso que a gente está sempre colocando Crossbows e outros materiais de arqueria nas nossas listas de material essencial para sobrevivencialistas, tá? Esse daqui, como já dito, é o número dois das nossas vargas de pesca que você vai votar aí embaixo qual delas você acha que tem que ser sorteada no final do ano, ok? A Crossbow vai completinha com o estirante para você poder armá-la mais facilmente. Vai aquela peça que é o cooking receiver para você ajudar a puxada dela, porque a gente sabe que tem gente aí que não aguenta com a puxada de uma Crossbow. Além disso, ela vai com um conjunto de flechas, ela vai com um kiver extra aqui embaixo e também com um jogo de ponteiras prontinho, prontinho, para você colocar aí nas suas preparações, beleza? Crossbow 175 libras Jaguar, é a vara de pesca número dois. Ah, e essa daqui já é a versão mais moderna dela, não aquela antigona que a gente mostrou para vocês, tá? Ela vai ter o trilho dela todinho de aço, ela tem os compartimentos secretos aqui e no fundo e também o arco dela é parte de fibra de carbono, ou seja, uma ferramenta que vai durar para sempre nas suas preparações. Novamente, o que eu estou mostrando nesse vídeo para vocês são itens que eu acho que todo preparador deveria ter. Desses, dessas três varas de pesca que eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei a Cometa, eu já mostrei a Jaguar 175 e o próximo item é bem controverso. É esse aqui, ó. Uma HDR-68, que é uma arma de CO2 não letal, ok? Eu realmente gostei demais dessa arma, embora muita gente ache que ela é extremamente controversa para você ter para home defense, mas é para isso que ela se propõe. Essa daqui é uma arma de CO2, é totalmente liberada para o Brasil atualmente. Nós estamos gravando esse vídeo em 4 de dezembro, tá? Então, essa arma aqui é perfeitamente liberada. Ela também vai participar aqui do nosso sorteio, inclusive com uma bela de uma carga de munição que vai junto com ela, se caso vocês escolham esse item para ser a vara de pesca que a gente vai sortear na live do Natal, tá? Só para esclarecer de novo, para que ninguém tenha dúvidas, todos esses itens que eu estou mostrando para vocês, esses três itens aqui, já estão pagos e já estão nas nossas posses e todo o valor que a gente conseguir arrecadar, a gente vai doar para uma instituição de caridade ligada ao Hospital do Câncer de Barretos, como a gente faz todo ano e parte desse valor também vai para uma instituição que cuida de animais de rua. Há pedidos dos seguidores do canal, a gente faz isso todo ano. Então, aqui nos comentários, você vai votar para qual vara de pesca você quer que seja sorteada na live de Natal. Lembrando que nós vamos ter outros itens também, que nós vamos entrar em contato com os nossos apoiadores aqui do canal e ver se a gente consegue colocar mais coisas para vocês. Até o momento nós temos uma pé de ferro, nós temos uma faca do Guia do Sobrevivente, que é a survivalista, que já está com a gente também e nós talvez ainda consigamos mais algumas coisas além daquele presente garantido que a gente sempre dá todo ano para quem é membro do canal. Então, nós vamos ter um sorteio também de uma lembrança de um item para as pessoas que são membros do canal Guia do Sobrevivente. Você pode ter certeza que vai ser uma coisa bem legal como acontece todo ano. Para participar, você manda um pix de 20 reais para pix.guiadosobrevivente.com.br A gente vai pegar o seu nome, vai colocar dentro de um saquinho e lá no Natal a gente vai fazer todos os sorteios. Beleza? Eu espero que a nossa comunidade consiga se unir mais uma vez como a gente fez em alguns outros anos para poder entregar essas cestas básicas que a gente entrega para esse pessoal. Essas cestas básicas já ajudaram bastante gente. Nós entregamos para o pessoal da Casa de Acolhimento várias cestas básicas todo ano e para o pessoal da ração, sacos de ração. Tanto que na última live nós conseguimos tanta ração que durou por quase um ano. Então, foi muita ajuda que a gente deu para esse pessoal. Lá em Barretos, eles cuidam de pessoas que vêm para fazer o tratamento de câncer na cidade. E é uma instituição que a gente conhece que é idônea para caramba e que vale muito a pena ajudar. Essa é a nossa forma de todo ano poder fazer um sorteio legal para vocês e poder fazer também uma ação que mostre o quanto a nossa comunidade é forte aqui no Brasil. Nós somos o Guia do Sobrevivente e já estamos preparando a nossa live de Natal de fim de ano. Então, coloca aí embaixo o que você acha que tem que ser o prêmio principal. Não sai daqui sem se inscrever e principalmente sem participar dessa ação que pode ajudar bastante gente e mostrar o quanto é forte a nossa comunidade aqui no YouTube. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!